100% de chavalho, o jockey clube é maneiro Viemos de lá, sempre mantendo respeito É o bonde das indígenas que acaba de chegar Dois filhos, Elisabel 100% de chavalho, o jockey clube é maneiro Viemos de lá, sempre mantendo respeito É o bonde das indígenas que acaba de chegar Dois filhos, Elisabel É o bonde das indígenas que acaba de chegar 100% de chavalho, o jockey clube é maneiro Viemos de lá, sempre mantendo respeito É o bonde das indígenas que acaba de chegar Dois filhos, Elisabel Prato, 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 Prato Prato, 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 Pr